Música Isso completa este setor. Bom progresso, chefe. É o último registro? Sim, senhor. Registramos 150 km² do fundo nas últimas 24 horas. Bem, nesse ritmo poderemos voltar para casa em três dias. Nenhum tripulante vai reclamar, acredite. Foi uma longa viagem. Mas, bem importante, esta informação será bem valiosa quando completa. Chefe, coloque os dados no computador. Sim, senhor. Mestre. Sim. O que tem aí, Patterson? Contato de metal. 020 graus, distância 1000 chardas. Pois bem, mantenha o registro. O que registra no fotômetro? Perfil indefinido, mestre. Destroços ou submarino? Se for submarino, fará ruído. O que registra em seu hidrofone? Nada, mestre. Nenhum ruído. Comandante. Captamos alguma coisa no fundo, bem à frente. Tem a forma de um submarino, mas... não escutamos nenhum som. Pois bem, mestre. Aprende um terço. Um terço. Deve ser um destroço. Atenção, ativar a televisão. É um submarino mesmo. De aparência bem estranha. Vamos olhar de perto. Sim. Senhor. Vamos nos aproximar. Bem lentamente. Sim, senhor. À frente, devagar. Parar máquinas, nivelar aqui mesmo. Parar máquinas, nivelar. 1-4-4-4. É um submarino alemão. Da Primeira Guerra Mundial. Então tem quase 60 anos. Sim, marque sua posição. Gostaria de voltar e investigar quando tivermos mais tempo. Meu também. A toda velocidade. A toda velocidade. Sala de máquinas ao controle. Estamos sem força. Aqui é o capitão. O que há? Os reatores não funcionam. Não é indicação do motivo. Os reatores? Não é possível. Olhe os registros. Não faz sentido nenhum. Mestre, vá lá embaixo ver o que há. Sim, senhor. Lee, a observação. Riley, no seu registro. Nenhum ruído. Nenhum mesmo. Correntes fortes do fundo estão fazendo isso. Tem que ser. Está vindo em nossa direção e não podemos nos mexer. Comandante, eu estou captando alguma coisa. Som de uma nave destroçada? Ligue para o alto-falante. O outro lado-falante. Amém. A Cine Vídeo apresenta a extraordinária produção da 20th Century Fox. Viagem ao fundo do mar. Estrelando Richard Besshart como Mirante Nelson. E David Hudson como Capitão Crane. Versão Brasileira AIC São Paulo. A Nave Fantasma. Ator convidado Alfred Ryder. Música Paterson. Nosso sonoro não funciona. Estamos com bastante carga, mas nenhum registro. E a televisão, Chip? Morto. A engenharia ainda está verificando os reatores. Não conseguem entender por que não funcionam. Mesma informação sobre hidrofone e fatômetro. Nada funciona. Não há problema com os geradores principais. Temos bastante energia. Mas nada funciona. O que está vendo, afinal, Almirante? Ele sumiu. Sala de máquinas ao controle. A força foi reativada. Estamos prontos para receber ordens. Certo. O sonoro funciona, Capitão. O fatômetro também. E o hidrofone entrou em ação. É o fim mesmo, Almirante. Explique o senhor. Eu gostaria de poder. Paterson. O sonoro fez algum contato com o submarino? Nenhum, Capitão. Fatômetro. Nada, Comandante. Hidrofone. Nada mesmo. Nenhum contato visual, nenhum contato de instrumentos. Aquela coisa simplesmente sumiu. Alguma ideia? Uma apenas. Vamos embora. Retomar rota a toda velocidade. Sim, senhor. Retomar rota a toda velocidade. Retomar rota a toda velocidade. Entre. Queria falar comigo? Sim, sim. Sente-se. Mandei pesquisar a respeito do destroço que vimos hoje. Eis a resposta. O U-444 foi um submarino alemão lançado ao mar em julho de 1916. Dizem quando o afundaram, Almirante. Foi atacado por uma frota aliada em setembro de 1918 e foi mandado para o fundo por um caça-submarino canadense. Canadense. E o que fazia na área central do Pacífico? Não aconteceu no centro do Pacífico. Aconteceu no Atlântico Norte. Há umas boas 5 mil milhas aéreas de onde o encontramos. Mais que 30 mil milhas marítimas. Solução? Não há nenhuma. Ponte, é o capitão. Fale, chefe. Divisamos destroços bem à frente. Há um sobrevivente entre eles. Faça preparativos para trazê-lo a bordo. Já subirei no minuto. Sim, senhor. Vou ver qual é o problema. Certo. Preparar para receber Nauvra. O homem está ali, o charme. Sim, senhor. Em boa forma. Muito bem. Traga-o no aborto. Vou vê-lo na sala de controle. Atenção aí, Max. Vamos descer com calma. Então. É um sobrevivente. Já vem para a volta. Riley. O Pacífico captou algum sinal de socorro? Não, senhor. O senhor morto mandou verificar. Não havia navio nessas imediações. De onde é o sobrevivente? Não sei. Parece que hoje estamos enfrentando vários incidentes estranhos. Nós o pegamos. O grupo de salvamento já vem trazendo. Verifiquem o gerador. O gerador está em ordem. Boa noite, senhores. Eu peço permissão para entrar em seus submarinos. Permissão concedida. Sou o capitão Gerhard Krueger, do SS Edelweiss de Hamburgo. Agradeço por me salvarem. Há mais alguém lá fora? Não, capitão. Eu... Poderia arranjar alguma coisa para vestir. É claro. Shark, cuide disso. Sim, senhor. Por aqui. Vamos descer a 27 metros e retomar nossa rota. Sim, senhor. Esses são os fatos, senhores. Minha nave foi aborruada por um submarino da Primeira Guerra Mundial. Não há nave nenhuma assim nesta área. É verdade, mas agora estou convencido que era uma nave fantasma como... Assim como a da lenda holandesa. Oh, capitão Krueger, eu compreendo que tenha passado um mau pedaço. Não crê em mim. Eu sinto muito. Posso ver o seu registro de bordo. Poder encontrá-lo no fundo do mar, eu não salvei nada. Então... Não tem nenhuma identificação? Não. E nessas circunstâncias, capitão Krueger, eu tenho que mantê-lo sob escolta durante sua permanência a bordo. Há muitas áreas proibidas nesta nave, capitão. Claro. Claro, eu compreendo. Se eu estivesse em seu lugar, faria a mesma coisa. Aonde pretende me deixar? Nessas circunstâncias, vou mantê-lo sob escolta... Enquanto estiver a bordo, capitão. Como quiser. Bem, agora, senhores, eu estou cansado. Claro. Kowalski o conduzirá à sua cabine. Espero que tenha todo conforto. Eu agradeço profundamente a sua cortesia. Bom repouso, capitão. Vou por aqui, capitão. Bem... Ou é um mentiroso ou é um louco. Talvez. Capitão Krueger, fique aí mesmo onde está. Você me chamou. Eu... Eu podia jurar que... Não. Não, não. Eu não o chamei, senhor. Boa noite, Marujo. Boa noite. Boa noite, senhora. Estou convicto de que o homem é louco. Eu não iria tão longe, Lee. Então, como explica essa história idiota e esse informe de Hamburgo? Não, a nave chamada SS Adelweiss nunca ouve. A história toda é uma tremenda mentira. É possível. Mas se sua nave não naufragou, como é que ele veio parar no meio do oceano? Eu não sei. Mas vou ficar de olho nele até que o deixemos em terra, lá no Havaí. Depois disso é problema das autoridades. E quando chegaremos lá? Em meio à tarde. E acredite, Almirante. Eu gostaria que fosse bem mais cedo. Sparks. Sim, senhor. Vem à minha cabine imediatamente. Tenho uma mensagem prioritária para mandar. Sim, senhor. Riley. Eu lhe digo, tem qualquer coisa estranha sobre esse tal de Krieger? Eu posso dizer que tem mesmo. Esse cara é vampiresco. Puxa vida, vocês dois são de matar. Pegamos um cara no oceano e sem mais nem menos, vocês começam a matraquear feito duas velhotas tagarelas. Acho que você deve pensar que ele é normal. Claro que ele é. Escutem, se tem algo que eu conheço é a natureza humana. E aquele sujeito é tão normal quanto vocês. Talvez mais que vocês. Devia ter verificado esses registros. Mas eu verifiquei. Ou o computador ficou viruta ou fui eu. Eu aposto como não foi o computador. Tudo em ordem, Chip. Tudo em ordem para quem gosta dos mares de Krieger. Como viemos parar aqui? Se essas coordenadas estão certas, navegamos para o sul a noite toda. Estamos quase 300 milhas fora da roda. Quem colheu esses dados? Fui eu, capitão. Eu colhi esses dados do satélite de navegação. E correspondem? O que aconteceu com o navegador automático, Chip? Eu não sei. Navegação, aqui é o comandante. Pode falar. Estamos umas 300 milhas ao sul de onde deveríamos estar. Quando verificou o navegador automático? Acabamos de verificar, capitão. Alguém alterou os registros. Muito bem. Faça a correção. Sim, senhor. Só uma pessoa a bordo poderia fazer isso. Não vejo como poderia ser o capitão Krieger. Foi vigiado a noite inteira. Vamos retomar nossa rota. Certo, capitão. Kowalski. Você esteve vigiando a cabine do capitão Krieger ontem à noite, não? Sim, senhor. Até que terminou o meu turno. Mas alguém ficou de vigília a noite toda. Houve algo? Muita coisa, Kowalski. Capitão. Sim? Nada. Desculpe. Não quer mesmo tomar café, então? Não, obrigado. Eu raramente tomo café. Eu agradeço a oportunidade por falar-lhe um particular, Alminante. É um prazer. Bem, em que posso lhe ser útil? Almirante, sabe quem eu sou? Eu sei quem nos disse que é. Sabe quem eu sou, Almirante? Não tenho tempo para adivinhações. Não estou brincando, e o senhor sabe que não. E se eu lhe dissesse que sou o que o senhor suspeita que eu seja? Uma suspeita que não se atreveria a verbalizar por medo de ser ridicularizado por seus inferiores. Eu acho que está falando por meio de charadas. Agora, se me permite, eu... Agora, quem está brincando, Almirante? Eu desejei que soubesse quem sou ontem à noite. Agora, eu preciso acreditar. Novamente, se me permite, eu... Estou aqui em uma missão. Uma missão de vida ou de morte. E preciso de sua ajuda. Mas... Naturalmente, precisará de tempo para me aceitar pelo que sou. E terá esse tempo. Entre. Com licença, Almirante. Capitão Krieger. Terei que confinar-o ao cárcere durante sua permanência a bordo. Como o senhor quiser. Ah, de que se trata ali? Alguém alterou deliberadamente nossa rota ontem à noite. Não chegaremos ao Havaí, senão bem tarde amanhã. E nenhum de nossos homens teve participação nisso. Capitão. Quer evitar que nós cheguemos lá? Mas certamente que não, comandante. Você o manteve sob vigilância desde que ele chegou a bordo. Como seria possível que fizesse alguma coisa? Eu não sei, Almirante. Mas sei que esse submarino está programado para chegar a lugares determinados... em horas determinadas, e essa é a minha responsabilidade. Eu lamento, Capitão. Mas terei que confinar-o ao cárcere. Mestre de armas! Mestre de armas! Capitão, submarino não identificado bem à frente. Contato definido, Capitão. Parar máquinas. Parar máquinas. Parar máquinas. Não pode ser. É o mesmo submarino, o U-44. Eu vi com meus próprios olhos. Bem, a última vez foi a centenas de milhas aqui. Como veio até este ponto? Estamos navegando em círculos. É a única explicação. A menos que aceite a história de Kreider sobre uma nave fantasma. Eu nunca vi uma nave que se parecesse mais com um destroço, mas... Os ruídos de seu interior. Como explica isso? Um sistema eletrônico de controle remoto. Alguém tem algum meio de controlar esse submarino e esse alguém o mantém em nosso encalço. Por que ali? Por que? Olha os tripulantes. Seus nervos. Não está pensando que alguém está indo a tais extremos só para bater o moral dos tripulantes? Estou. E a menos que tenham aparelhos de registro superiores aos que conhecemos. Estão obtendo suas informações daqui mesmo do sívio. Krieger. Tem alguma explicação melhor? Francamente, não. Capitão, o sonar está perdendo contato. Ele sumiu? Desapareceu? Exatamente como antes. O capitão Krieger é um feiticeiro e tanto. Estarei em minha cabine se precisar de mim. Vamos partir, ship. Sim, senhor. Não fale com o prisioneiro. Desculpe, ministro. Mestre. Sim? Poderia me emprestar sua caneta? Claro. Para quê? Bem, o meu passatempo é desenhar mapas, mas eu acho isso um tanto difícil sem ter com o que escrever. A caneta, por favor. Oh, sinto muito. Não posso dá-la sem permissão do comandante. Obrigado. O que é o que vai fazer comandante? O que é o que vai fazer comandante? O que é que vai fazer comandante? Sinto muito assim. Esquei-se. O que é o que vai fazer comandante? Almirante Nelson. Como entrou aqui? Perdoe-me a intrusão, senhor. Não o chame. Seus homens não sabem que fugir do cárcere. Não os informe até que tenhamos conversado. Está bem, capitão Kruger. Fale. Seus tripulantes estão com os nervos destroçados. Viram coisas que não podem explicar. E estão no limiar de um abalo sério. Pensei que agora o senhor me aceitaria como realmente sou. Eu acho que é um louco. Estou ficando um pouco cansado de seus truques. Eu fui paciente, Almirante, porque o respeito. Mas o senhor não teve a cortesia de devolver gentileza. Agora se me ouvir e fizer o que digo. Eu quero que mate o capitão Crane. É mesmo louco. Não é apenas um capricho. Eu esperei durante anos por um homem igual ao seu comandante. Esperou por quê? Minha carreira foi curta demais. Cortada repentinamente. Mas eu posso me encarnar nele. Bem, ele é jovem, vital. Tão cheio de vida. Com uma promissora carreira naval à sua frente. Você, você quer lhe tomar o corpo? Exatamente. Eu sabia que iria compreender. Bem, parece que consegue andar muito bem sozinho, Krieger. Não vejo por que não possa fazê-lo você mesmo. É impossível para mim tirar a vida do corpo que eu pretendo possuir. Por isso eu procuro um homem que compreendesse esse... Esse original problema. Receio que tenha superestimado minha compreensão. Eu duvido muito disso, senhor Almirante. Vai fazer isso... Para salvar seu submarino e a sua tripulação. Agora veja aqui. Eu marquei um ponto final. Sua posição. Aqui. Correto. Sabe o que é? Você alterou nossa rota. Eu lhe disse que lhe daria tempo para me aceitar. Sua tarefa deve ser feita... Antes que o submarino cruze ao norte do paralelo 16. Se cruzar essa linha antes que tenha matado o seu capitão... Então será o fim do submarino e de todos a bordo. Muito bem. Eu lhe dei ouvidos, capitão Krieger. Mas já ouvi demais. Aqui é Almirante. Mandem o mestre de armas à minha cabine imediatamente. E lembrem-se... O paralelo 16. Almirante. Para mim chega de Krieger. E para os tripulantes também. Vou retirá-lo já da nave. Estamos a umas sete horas do Havaí. Receio que tenha que esperar. O subvoador pode deixar-o no aeroporto rico em nenhuma hora. Está tão apressado em me retirá-lo daqui? O senhor não. Quanto mais depressa for, tanto melhor. Sim. Acho que não vamos agir corretamente. Mas faça com o bem entender. Chip, prepare o subvoador para o lançamento imediato. Sim, senhor. Então... Diz a ele ou eu faço? Não, deixe comigo. Abra a porta da sela, por favor. Capitão Krieger. Incêndio! 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 Atenção! Atenção! Bombeiros para o subvoador, bombeiros para o subvoador. Tirem o Sr. Morton de lá. Sim, Sr. O que foi? O chip estava verificando o subvoador. Houve uma explosão. Está ferido? Eu não sei. Como está ele? Ele desvaiou, mas eu acho que está bem. Vamos. Leve-o para a enfermaria. Eu já estou bem. Mas vá assim mesmo para a enfermaria. Leve-o. Certo, comandante. Como aconteceu? Ainda não sei. Se o Quiguel não estivesse trancafiado, eu pensaria que foi ele. Não está. Não está o quê? Não está trancafiado. Quando eu fui lá pegá-lo, ele já tinha sumido. O guarda não fazia ideia de como isso aconteceu. O fogo apagou e estão expelindo a fumaça agora. O que causou a explosão? Eu diria que foi... Eu diria que foi... Sabotagem deliberada. Mestre. O senhor. Reúna todos os homens disponíveis e vamos revistar a nave inteira. Eu quero o capitão Krieger e eu quero nos próximos dez minutos, Shark. Mensagem especial para o senhor. Acaba de chegar, ao mirante. Mensagem convidencial. Obrigado. Riley? Vamos, estamos esperando. Ele fugiu de novo? Estão brincando. Pergunte a Patterson. É verdade. Acham que foi ele que sabotou o subvoador? Poxa, esse cara é baba. Muito bem, parem a conversa. Atenção agora. Vocês vão revistar as sessões de proa. Todos os compartimentos, depósitos, armários e tubos de ventilação. E escutem, não corram nenhum risco desnecessário, mas peguem o sujeito. Pois bem, podem ir. Certo. Muito bem, aqui está completo. Vamos. Eu sinto muito mais. Temos ordens de revistar todos os compartimentos. Mesmo as cabines dos oficiais. Está bem, podem prosseguir. Sim, senhor. O almirante, ele não está aqui. Obrigado. Bem, podem ir. Então, recusou-se a me escutar. Eu escutei, Krueger. E ignorou o meu aviso. Ou talvez não acreditasse que eu falava sério. A explosão no seu submarino voador. Deve ter provado o contrário. Falo muito sério. Quero o Capitão Crane morto. O que o leva a crer que alguma coisa me faria matar Lee Crane? A morte de um homem para salvar as vidas de centenas de outros é uma barganha extraordinária. O Capitão Crane não é apenas um bom oficial. É um amigo. Bastante chegado mesmo. Isso é uma lástima, almirante. Talvez esteja sendo injusto para com o seu amigo não o matando. Posso dar imortalidade ao corpo dele. Em troca, ele me dará o calor da vida. Eu quero o corpo do Capitão Crane. E deixe relembrar-lhe. Com a sua ajuda, apenas o Capitão morrerá. Sem ela, o senhor, o Capitão, o submarino e todos a bordo serão destruídos. Haja de pressa. Pegue sua arma, almirante. O Paralelo 16 está mais perto. Almirante, reviramos os... Mestre, venha cá. Senhor? Eu quero que prenda o Capitão Crueger. Sim, Capitão. E se ele tentar escapar mais uma vez se quer, eu quero que atirem para matar. Passe a ordem a todos os homens. Ouviu a ordem? Lee. Quanto tempo... Falta para cruzarmos o Paralelo 16? Eu diria... Três ou quatro horas. Vou à sala de controle. Verei isso. Sim. Faça isso. Lee. O que é? Eu... Eu já irei para lá também. Estou bem a ver. Eu... O que é? Eu... 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 A CIDADE NO BRASIL Lee! O que está vendo? Fugiu novamente. Escapou das correntes que o prendiam. Afaste-se desse homem. Por que faria isso? Estou lhe pedindo, não é o bastante? Por que está tentando proteger Kruger? Estou tentando proteger você. Desta vez farei um serviço completo, almirante. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É só se mexer e estará morto. A CIDADE NO BRASIL Onde está ele? Onde está ele? Krieger! Onde está? Krieger! 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 Eu vou matá-lo! Kowalski, o que há? Krieger! O que há? Sai da frente! Lágrima, eu mato! Eu mato! Sai da frente! Lágrima! Deixe-me! Eu mato! Eu mato! Calma, Kowalski! Deixe-me, eu mato! Eu mato! Parem com isso! Parem com isso! O que houve? Lágrima! Eu matarei! Eu mato! Lágrima! 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 Muito bem! Vamos prosseguir a busca! Patterson e Riley, venham comigo! Pare, Krieger! Aqui, comandante! Nós pegamos! Está morto! Forme um destacamento para o funeral! Cuide disso, Patterson! Sim, senhor! Mestre! Vamos emergir! Sim, senhor! Levem o corpo! E entregamos este corpo às profundezas, que sua alma passe a desfrutar de um mundo bem diferente daquele em que nós vivemos e em que seu corpo carnal não soube se conduzir indevidamente. O mar dará repouso a seu corpo, que irá dormir em suas profundezas e sua alma dela se elevará para um mundo bastante superior em que o Supremo Senhor cuida de todas as suas criaturas. Vamos ver, senhor! Vamos ver, senhor! Ambilance! Vamos ver! Vamos ver! Bem, terminou. Qual é a nossa posição exata? No momento devemos estar cruzando o paralelo 16. Tem certeza? Claro que eu tenho certeza. O que está havendo afinal, Almeirante? Desde que Krueger veio para a bordo, o senhor parece que... Deixe para lá, deixe para lá. Eu tenho a impressão de que sabe muito mais sobre Krueger do que me falou. Ele fez coisas que, ordinariamente, o deixariam indignado. E quanto mais estranho os seus atos, mais tolerante o senhor era. Por quê? Eu disse para deixar para lá. Certo. Bem, já não é mesmo mais problema. Não voltará a incomodar. Ele voltou. O quê? O paralelo 16. Tem certeza de que o estamos cruzando? Eu já disse que o estamos cruzando. O que há afinal com o senhor? Almirante, o que há? O que aconteceu? Sabe alguma coisa a mais sobre Krueger, não? Há alguma coisa que não quer me contar. O que é? Vamos, fale o que aconteceu. Vamos, fale o que aconteceu. Fale! O que é? O que é? Blips na tela de radar. Nunca vi registro igual. Objeto grande na superfície. Distância? Distância 1500 jardas. Num curso de interceptação. Avise ao capitão Crane na ponte. Chip, alterar curso em 10 graus. Sim, senhor. Atenção, 10 graus à direita. Capitão Crane. Registro na tela de radar. Distância 1500 jardas em curso de interceptação. Muito bem, Patterson. Nós vamos tentar contato visual. Farol de busca. Ele não se desencoraja facilmente, hein? Não, senhor. Mudaram de direção conosco. Ainda em curso de interceptação. Vai tentar nos avalroar. É verdade. Que nave é essa? Eu a chamaria de... Nave fantasma. Distância de 1000 jardas agora. Aproxima-se. Vou tentar avisá-la de pelo lado. Sala de mísseis. Ativar míssel de ação magnética. Preparar o míssel número 4. Sim, senhor. Marca 020. Distância 500 jardas. Atenção agora, Shark. Sim, senhor. Disparar míssel 4. Apaguem-se. Atengimos em cheio, senhor Morton. Vamos descer. Sim, senhor. Que espécie de torpedo atirou em meu submarino? Não, não foi um torpedo. Foi um míssel magnético. Sem equipamento isolante, não havia como evitar que fosse atingido. E o nevoeiro? Não me ofereceu proteção? Nossa luz infravermelha vê através dele. Senhores, eu devo lhes pedir desculpas. Estou começando a perceber que cometi um erro. Só mesmo agora, eu reconheço o fato de que houve uma falha básica em meus planos. Ou eu ainda poderia destruí-los com um simples acenar de minha mão. Mas de nada adiantaria. Agora percebo que... Percebo que estou atrasado no tempo. Demasiado atrasado. Antigamente era bem mais simples. Tudo, tudo era... Tudo era mais simples. Assim, senhores, eu peço desculpas e os deixo ao seu mundo moderno. Com todas as suas... As suas surpreendentes máquinas. Onde será que elas os levarão? Não acredito que lhe torne a voltar. Está em lugar e em época errada aqui. Acho que finalmente lhe percebeu. Muito bem, a seus postos. A toda velocidade. O capitão mandou-os a seus postos. A toda velocidade. Vamos, pessoal. Todos ouviram. A toda velocidade. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL